Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR com as notícias do governo federal. O Banco Central reduziu as projeções para a inflação deste e do próximo ano. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15, considerado a prévia da inflação e divulgado hoje pela manhã, é de 3,2% em 2017. Vamos conversar ao vivo com a repórter Mara Kenupi, que tem os detalhes. Olá, Mara, boa tarde para você. Boa tarde para você também, Thaisa, boa tarde a todos. Exatamente, Thaisa, o Banco Central projetou a inflação ainda mais abaixo do centro da meta do governo, com a alta do IPCA de 3,2% em 2017 e de 4,3% em 2018. Números abaixo dos patamares de 3,3% e 4,4% definidos na última reunião do PROCON no início do mês. Neste ano e no próximo, a meta de inflação é de 4,5%. No relatório, o Banco Central também melhorou a expectativa para o PIB, o Produto Interno Bruto. Neste ano, a 0,7% estimou uma alta de 2,2% para a atividade econômica no ano que vem. Bom, e também devem ser divulgados ainda hoje, Thaisa, os novos números do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O governo está confiante que o aumento na arrecadação federal seja um indicativo de que o número de empregados continua subindo. Thaisa, volto com você. Obrigada, Mara, pelas suas informações. A queda da inflação e dos juros, além da geração de empregos, mostram que a recessão no Brasil chegou ao fim. E o aumento da arrecadação de tributos federais, divulgado ontem pelo governo, só reforça que a economia está no rumo certo. Em agosto deste ano, houve um crescimento de 10,7% em relação ao mesmo mês de 2016. A repórter Cleide Lopes explica para a gente. A arrecadação total federal, que inclui impostos, contribuições federais e outras receitas, como o royalties do petróleo, totalizou R$ 104,2 bilhões em agosto, registrando um crescimento real de 10,78% em comparação ao mesmo período do ano passado. Esse é o melhor resultado da arrecadação para meses de agosto desde 2015. Também foi o maior aumento mensal registrado em 2017. Os indicadores mostram a recuperação da economia. A expectativa é que esse comportamento se repita pelos próximos meses, sinalizando que o país deixou para trás a crise e consolida o crescimento econômico. Sempre que as importações, um termômetro importante, sempre que as importações apresentam um crescimento real, isso significa que nós estamos visualizando lá na frente um aquecimento da atividade econômica, porque os bens importados são majoritariamente matérias-primas para a indústria e alguns itens já acabados. Então, representa uma recuperação da capacidade de consumo por parte das famílias e por parte das empresas, adquirindo produtos semi-elaborados em matérias-primas e significando um aumento da demanda agregada. A alta da importação em 6,2% é um importante termômetro do cenário econômico. Os indicadores macroeconômicos estão sinalizando o rompimento da inércia recessiva. Sempre que esse movimento acontece, é provável, é muito provável, que nós tenhamos um reflexo direto na arrecadação dos tributos. O mês de agosto foi exemplo. Essa variação de dois dígitos positiva, ela está em linha com o desempenho dos indicadores macroeconômicos, sobretudo indicadores que medem o consumo no varejo e a produção industrial. Para democratizar o acesso aos títulos públicos e à educação financeira, o Tesouro Direto lança a campanha Transformação pelo Conhecimento, A instituição vai disponibilizar um simulador de aplicações financeiras e 8 mil vagas em cursos online. Diferente de muitos brasileiros, economizar nunca foi um problema para a Cauã. Eu pegava toda a minha mesadinha que eu ganhava, que não era muita, e economizava no lanche da escola. A Cauã conta que com apenas 18 anos decidiu investir dinheiro no Tesouro Direto, programa do governo que permite que pessoas físicas comprem títulos públicos pela internet. A iniciativa deu certo e ele virou referência entre os amigos. Um deles, Estevam, virou sócio numa empresa que presta serviço de consultoria financeira. Hoje, os dois administram uma carteira de investimentos. Com mais de 100 clientes, indicam o Tesouro Direto por causa da rentabilidade e segurança. O legal do Tesouro é exatamente o primeiro, porque ele vai ser uma coisa que vai ser como a poupança, algo que a pessoa não corre tanto risco, só que ele vai te garantir a inflação e, além disso, algo a mais. No programa Tesouro Direto, você é o credor, empresta dinheiro ao governo e pode lucrar com isso. E não é preciso de muito para começar a investir. A partir de 30 reais já é possível comprar títulos públicos. As ações são consideradas rentáveis e de baixo risco, em comparação aos investimentos tradicionais feitos no mercado, como a poupança. E essa opção de investimento vem atraindo muitos brasileiros. Em agosto deste ano, o Tesouro Direto superou a marca de 1 milhão e 600 mil investidores cadastrados. Quem investe hoje, por exemplo, 500 reais no Tesouro Direto por um período de dois anos, tem um rendimento de cerca de 89 reais. Enquanto que na poupança, o mesmo valor pelo mesmo período renderia cerca de 66 reais. Interessados em investir no Tesouro Direto poderão contar com uma nova ferramenta de simulação que vai indicar o melhor papel no qual aplicar, com base em algumas perguntas. A ferramenta faz parte da campanha Transformação pelo Conhecimento, iniciativa da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. Além do simulador, a campanha ainda oferece 8 mil vagas no curso do Tesouro Direto. Oferecido pela Escola de Administração Fazendária, a ESAF, o curso é gratuito, online e vai do módulo básico ao avançado. A gente fez um curso voltado para qualquer tipo de pessoa. A gente tem melhorado eles a cada dia que passa, com novos vídeos educativos dentro do próprio curso e a gente vai continuar com essa evolução nos próximos anos, nos próximos meses também. Quem quiser se inscrever no curso, basta acessar a página do Tesouro Direto. A inscrição é gratuita e fica aberta até finalizarem as vagas. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto